Olá! Chegando com mais um giro da semana, trazendo as principais notícias que foram destaques na área da ciência, tecnologia e inovação. A partir de agora, você fica por dentro dos investimentos e ações para o desenvolvimento de projetos e pesquisas pelo Brasil afora. É o MCTI transformando e melhorando a vida dos brasileiros. Começamos com uma excelente notícia. Um relatório do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações apontou o crescimento de 6,5% da indústria de softwares e serviços de TIC no ano passado. O país registrou uma produção estimada em mais de US$ 53 bilhões em 2021, valor que corresponde por quase 83% do total dos serviços produzidos pelo setor de tecnologia da informação e comunicação. Vale ressaltar que o país é um dos grandes players globais em telecomunicações, abrigando mais de 30% da população da América Latina e o maior mercado da região para o segmento. Em termos de projeções futuras para o Brasil, o relatório estima o investimento de 8,2% em 2022, chegando a casa dos quase US$ 70 bilhões, o equivalente a um aumento de 1,3% na participação do Brasil no mercado mundial de serviços de tecnologia, informação e comunicação. E uma chamada pública vai destinar 20 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para aprimorar o setor de biogás e biometano. O edital foi lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a FINEP, empresa pública do MCTI. Podem participar desse edital empresas de diferentes portes. As inscrições vão até 26 de agosto e as informações estão no site finep.gov.br barra chamadas públicas. Um seminário vai discutir a pesquisa em detecção, gestão de riscos e impactos do óleo no mar. Além de debater os resultados das pesquisas científicas que obtiveram financiamento público do MCTI por meio da ação emergencial de 2019. O evento começa no dia 26 e vai até 29 de julho no Senai Cimatec, em Salvador. Ele também será transmitido online pelo canal do MCTI. Nesse canal aí que está aparecendo na sua tela. Estudantes de escolas públicas de São Paulo participaram do primeiro encontro de Bolsistas de Iniciação Científica Júnior, realizado pelo MCTI com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do Ministério da Cidadania. Os alunos, homenageados pelos resultados na Olimpíada Brasileira de Robótica e de Astronomia e Astrofísica, participaram de oficinas de Astronomia e Produção e Lançamento de Foguetes. O evento teve o objetivo de estimular o interesse científico dos jovens pela Astronáutica, Física, Astronomia e Ciências, promovendo a difusão de conhecimentos de forma lúdica e divertida. De 25 a 30 de julho, na Universidade de Brasília, o Instituto Nacional de Tecnologia participa da Avenida da Ciência MCTI. O INT vai expor biomassas vegetais usadas em pesquisas inovadoras para desenvolver novos materiais e produtos químicos de alto valor agregado que podem substituir o uso de matérias-primas derivadas de petróleo. O evento integra a programação da edição 74 da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A Avenida da Ciência MCTI estará aberta ao público das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Participe! E o nosso giro da semana vai ficando por aqui, mas se você quer continuar super informado e por dentro de todas as notícias aqui do Ministério, não deixe de acessar o nosso site, gov.br barra mcti. E você também pode acessar as nossas redes sociais nesses endereços que aparecem aí na sua tela. YouTube, WhatsApp, Instagram e Facebook. Tenham todos um excelente dia! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho